Vamos seguindo, olha um jovem de 17 anos, foi apreendido ontem em um condomínio após furtar um videogame, relógios, roupas e até um perfume da sua ex-madrasta. De acordo com a PM, após realizar uma busca pelo bairro, o jovem foi encontrado na rua Maria Guilhermini Esteves, próximo ali ao cruzamento com a rua Rafael de Aro. E durante a abordagem, o jovem acabou assumindo o furto e inclusive indicou até o local onde os produtos estavam. Ele disse que entrou no condomínio, pulou a janela de um dos quartos, furtou esses objetos que você vai vendo aí na tela do pulseira e ele foi conduzido até a delegacia sem o uso de algemas, sem lesões corporais aparentes. Enfim, agora vai ter que arcar com as consequências. Agora, por que ele furtou esses objetos aí da ex-madrasta? Isso aí a polícia vai apurar, vai fazer todo um levantamento e vai tentar apurar. Será que ele tinha raiva da madrasta porque a madrasta tinha ficado com o pai dele? Será que há alguma rixa entre a madrasta e ele ali? Enfim, agora a polícia vai tentar apurar e vai tentar chegar nas causas desse furto aí. O fato é que ele foi tentar furtar, pulou a janela, pulou o muro, mas ao voltar foi pego pela polícia e agora vai ter que arcar com as consequências.